Oi, tudo bem? Você conhece os arquétipos? Você sabe que o poder das imagens é tremendo? É a maior energia do universo, como já nos ensina Carl Jung. Para você poder utilizar os arquétipos e ter sucesso, nós temos um curso especial. Eu vou ensinar a você quais são as imagens mais importantes para atrair prosperidade, sucesso, riqueza, saúde para a sua vida. E como funcionam essas imagens? Você tem que fazer alguma coisa, habilitar alguma coisa, ativar algo difícil de fazer? Nada. Basta que você se coloque à mercê daquela imagem. Basta que você tenha essa imagem em casa, no seu trabalho, no seu smartphone, e essa imagem vai trazer para você aquela energia. Na verdade, ela vai emitir para você uma energia. Imagine você essa taça. Isso aqui é um arquétipo poderoso. E ele já está emitindo para você, transmitindo para mim e para você, uma energia incrível, que você, com certeza, vai adorar receber. Para você saber mais, quero que você me siga aqui nas redes sociais e conheça o curso, que está aqui no link na descrição do vídeo e na biografia. E você vai entender por que a imagem é tão importante e como que ela te ajuda. Vou te deixar aqui um arquétipo poderosíssimo, um dos arquétipos mais importantes para o sucesso e a riqueza. Esse arquétipo é a uva. A uva é um arquétipo que atrai riqueza, prosperidade, abundância, fartura na sua vida. Mas por que isso? A uva é um arquétipo ancestral. E esse poder ancestral da uva, ele traz a todos nós, ele remete à abundância, lá dos gregos, os romanos, utilizando o vinho e por aí vai, vai trazendo cada vez mais poder para a sua vida. Vai lembrando da energia, da riqueza, da fortuna, da felicidade, da satisfação, da festividade. E isso vai fazer com que você tenha mais e mais prosperidade na vida. Ou seja, não precisa só ficar olhando para o lado ar. Você pode ficar olhando aqui para a uva, você pode ter a imagem da uva no celular, pode ter em casa, pode ter no trabalho, em qualquer lugar, na cozinha. E você verá que a sua vida vai mudar, atraindo mais prosperidade e riqueza. Me siga, me acompanhe nas redes sociais. Eu sou Newton Lucas, psicanalista, pós-graduado em psicologia jurídica. Forte abraço!